Mais um vídeo aqui no canal Amor Cifranteiro, hoje com o tempo, bem chuvoso, frio Que passou amor? Tá muito agitado Nunca veio aqui o mar Eu acho que hoje passa o mar 7 7 crestas Ui, o sol é grande, o sol é grande Te vai levar o viento amor Hace frio Estamos passeando igual E isto seguramente se rompiu anoche Con o viaje porque havia 4 metros anoche Não conhecia o mar de um catamorro? Ah, esperate Mucho viento Está com todas as hélices Os molinos Este gira rápido Miren o oleaje Mar del Plata enojado Con su destada Tremendas olas Está em marea baixa Hace uma hora que está subindo Assim que imagina se quando está em marea alta Um metro mais de água E amor? Como está o tempo hoje? 6 graus Meu Deus do céu E o viento de hoje? E o vento, chuva E a marea complicada, não? Sim, bastante Cheguei em casa agora Que bom, um chocolate quente, né amor? Sim Com o que? Com o tipo Cuchipá Que é bolinho de queijo Fica bem gostoso Eu tenho receita no canal Desses bolinhos de queijo Para um dia como hoje Está espectacular Vai ser frio Está ótimo Necesitamos algo aqui ali E aparte nos mojamos Todo para filmar um pouquinho Sim Com frio E fiz compra também Não foi amor? Sim Fiz compra Gastei meu dinheiro todo Ainda mais o maridão Ele terminou de pagar as contas As coisas estão caras Mas estávamos falando do clima, amor Mas entrou as compras Viento de até Anoche havia horas de 4 metros de alto Agora quando fomos Estava com marea baja Recién estava subindo A las 3.40 Foi, não sei Da tarde Está subindo Não há plea mar Todavía Está para a noite E os vientos Chegaram a 90 km por hora Nossa, muito Ráfaga de 90 Se levantou de 60 70 Mas o ráfaga de 90 Agora já está um pouco calmo Por isso saímos Não vamos sair No meio da tormenta Sim Mas eu fiz compra Botando um assunto das compras Eu fiz compra Gastei todo o meu dinheiro Mas foram boas compras Depois eu mostro para vocês O que eu comprei Que temporal Está llovindo Vento e viento Já 24 E umas 36 horas Já Llevamos de temporal Vocês viram como estava o mar E agora a cidade Você gostou do amor? Você gostou? Sim O mar agitado Sim O mar agitado Estava muito E nos fomos Tem uma parte aqui que se chama Cabo Corrientes Que é uma terminação da cordilha A Tandilha se chama É uma cordilha Subacuática E ingressam no océano E se perde Então isso faz divisória de água E há muito viento E muitas Corrientes marinas É muito lindo Muito agitado Olha só as compras que eu fiz Máscara Mais máscara Mais 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 Essa aqui foi o maridão que me deu Mais máscara Deixa eu colocar na aqui Espuma 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 pra banho Outra Outra espuma Pra banho Máscara Máscara também Olha só Pra fazer minhas receitinhas Estava precisando Isso também Também Conjuntinho Foi um preço ótimo E batons E batons Um vermelho E um roxo Parece mais um gloss Esse que eu estou usando Não dá nem pra ver direito Essa cor E esse é um vermelho Foi essa Minhas compras E o maridão Me presenteou Com esse produto Aqui também Mais máscara Esse foi o vídeo Se você gostou Comenta Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber novas notificações Comenta aí De qual país De qual cidade Você está me assistindo E um beijão Pra todos vocês Tchau Tchau